Olá você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje. Eu havia colocado aí, né? Coloquei aí, olha, vou falar sobre isso. Você já viu falar e muita gente votou dizendo, não, nunca nem vi. Vamos falar de famílias multiespécies. Você sabe que o direito das famílias, vamos aqui logo orientar você. Outrora a gente dizia direito de família, tá? Mas na modernidade se fala direito das famílias, porque existem vários formatos de família. Você sabia que existe a família monoparental? É. Se eu morar sozinha, eu sou uma família, porque o pessoal tem a ideia que família é só papai, mamãe, filhinho e tal. Não, então uma pessoa que mora só é uma família, tá? Então, só te orientando. Então, existe agora a situação da família multiespécie. O que é isto? Você sabe que nesses novos tempos, né? E eu fico muito feliz com isto. O brasileiro, tá? O povo brasileiro tem a cultura agora de adotar um bichinho de estimação. Um animal de estimação. Um gatinho, um cachorrinho, tá? Um peixinho, você bota lá no seu aquário, você tem aqueles peixes que você fica ali se deliciando. Eu amo peixe também, tá? E ali a gente adota, tem alguns bichos de estimação. E tá ali o casal, tem aqueles bichinhos que estão lá. Daqui um pouco aquele casal, sem nenhum problema com os bichos, mas o problema entre eles, pai, quero mais viver contigo não. Eu também não quero não contigo não. Vamos separar, vamos divorciar, tá bom. E nesse meio tempo tem lá. Não tiveram filhos, por exemplo. Não tiveram filhos, mas eles têm vários bichos de estimação. Como é que fica a situação dos bichinhos? Você sabe que o poder judiciário já está bem ativo nesta questão? Você sabe que já existe a situação da família multiespécie, que é justamente isto. A família tá ali, o papai, a mamãe, ou duas mamães, duas papais, né? A liberdade do ser humano e a gente tem que respeitar, tá? Estão ali o casal e eles adotaram o seu bichinho de estimação. Estão se separando e como é que fica? O judiciário já tem entendido, sim. Tem direito a regulamentação, eles podem regulamentar visitas, eles podem regulamentar pensão, eles podem regulamentar quem vai levar para o veterinário, quem vai dar a vacina, quem vai... Já existe jurisprudência norteando estas questões. E a gente fala hoje dessa situação que são justamente a família multiparental. porque o que tem, qual é o outro, qual é o ente, o novo ente, tá? Familiar é um bichinho de estimação, tá? É um cachorinho, é um gatinho, é um peixinho, tá? É o bichinho de estimação que o casal já tenha lícito, né? Ali não pode ter o bicho de estimação uma serpente. Você não pode ter um bicho de estimação um animal em extinção, tá? Então tem uma cautela aí. Estou falando do bicho comumente que a gente tem em casa. Eu que o diga, tá? Então tá aí. Existe, diante dessa crescente, não é? A crescente aquisição de animais, o judiciário já está bem atento a isto. E nós, advogados antenados ali, atento à mudança do comportamento do cidadão, tá? A gente vê, sim, um nicho, né? A gente vê, sim, uma oportunidade de se também trabalhar nestas questões. Então, tá bom, doutora, eu estou me separando. Tenho dois cachorrinhos, como é que fica? Pois é. Vai discutir sobre isso. E se não chegarem a um consenso, isto vai ficar ali, pautado, né? Em ata. Dizendo, olha, eles têm dois cachorrinhos. O dog 1 fica com Maria, o dog 2 fica com Pedro. Aí, no fim de semana, o dog 2 fica com Maria e o dog 1 fica com Pedro. Viu aí como a gente consegue, tá? Então, isto vai ficar norteado. E a Maria vai levar o dog 1 para o veterinário. E o Pedro vai custear a ração do dog 1. E isso vai ficar norteado. Isto vai ficar ali determinado. Isto vai ficar convencionado naquele momento da decisão judicial. Naquele momento do divórcio. Naquele momento ali que ficar ajustado a pensão ali. O que ficar ajustado naquela situação do divórcio, tá? E a gente faz questão de trazer esse caso para você, tá bom? Então, existe a família multiparental. Não existe neste momento no ordinário. Doutora, onde é que está? Qual é a lei? Tem a lei disso aí? Tem. Qual é o artigo, doutora? Lá no Código Civil que tem falando que tem que estabelecer tanto de pensão que tem que ser... Quando é que tem? Não tem, tá? Então, mas isso é o bom do direito. O direito é dinâmico, gente. O direito ele vai acontecendo, tá? Me diga aí onde é que tem lá no Código de Defesa do Consumidor essa situação das compras virtuais. Ainda não tem, mas está acontecendo, não está? Pois é, já tem orientação para isso? Tem. Não tem no Código, tá? Mas tem orientação? Tem. Muita coisa. E a gente vai utilizando. Então, por isso que o Código de Defesa do Consumidor vai ser mudado. Ele vai ser mudado, eu acredito, em breve. Vai ter novas alterações, principalmente nas compras virtuais e no sistema agora de lei geral de proteção de dados. Tudo tem... Uma coisa está ali inserida na outra, tá? Uma coisa está inserida. Assim tem a ver uma com a outra. Então, a mesma coisa. Na lei, no Código Civil, que rege ali as relações, tem a parte de família, tá? Então, deve ter, em tempo aprazível, em tempo oportuno, tá? Deve ter algo ali dando diretriz, dando normativas nestas questões das famílias multiespécies. Por ora, o que é que nós temos? Jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência. Entendimento, tá? A lei diversificado e comum, inclusive, de vários tribunais sobre a mesma questão. Então, já tem jurisprudência farta nesta questão, dizendo sim. É possível delimitar visitas? Sim. É possível delimitar guarda? Quem vai ficar com a guarda de Tobi? Só tem Tobi. O casal viveu 10 anos. Adotaram Tobi. Tobi tem 3 anos. Tá bom. Os dois são apegados com o Tobi, mas tá divorciando. Vai morar numa casa... Tobi vai morar com quem? Tá? A visita vai ficar com quem? Tá aí. A pensão. Quem vai dar pensão? Quem vai levar pra vacinar? Quem vai... Isso vai ficar ajustado. Tá bom? Isto vai ficar ajustado. Então, tá aí as novidades de hoje, tá? Famílias multiespécies. Né? Família multiespécies. Tudo de bom. Né? Os animais fantásticos. Tudo de bom pra você? Curta, compartilha e já te inscreve no canal. Tchau.